Pessoal, agora eu vou passar pra vocês, enquanto tá assando as nossas tortas, né? Então, eu deram 12 tortinhas, certo? 12. O custo... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, eu falei pra vocês que eu tô fazendo, assim, vídeo. Porque vídeos, assim, faça e venda. Pra ajudar as pessoas, pra ganhar mais um dinheirinho, certo? Pra ter uma renda extra. E eu tenho, assim, muitos seguidores do canal que acabou virando até uma empresa. Porque começou com um pouquinho e foi crescendo, crescendo, crescendo. E todo mundo sabe cozinhar, certo? Porque você vai olhar tudo passo a passo. Vai falar, dona Dias, eu não sei cozinhar. Fica olhando direitinho o vídeo. Faz tudo que eu fizer e você pode ganhar o seu dinheirinho também, tá? Que isso daí é muito bom, tá bom? E aí, olha, aproveita. Se você não é inscrito, pra você não perder nada, se inscreva no canal, tá? Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? E esse vídeo eu tô colocando todos os sábados, às 20 horas. Eu estou colocando esse vídeo. Tá de fácil, venda, que é pra ajudar todo mundo mesmo. Porque tá passando, assim, todo mundo uma situação, assim, meio apertada mesmo, né? Tá com todo mundo, tá geral mesmo, tá bom? E olha, muito obrigada por tudo. E aqui embaixo na descrição, eu vou deixar, assim, tudo marcadinho direitinho, tudo que eu tô usando aqui nesta receita, tá? E outra coisa, você não perca nada do vídeo. Por quê? Porque eu vou, durante o vídeo, vou falar pra vocês tudo direitinho. Qual foi o meu gasto, quanto custou pra mim o meu custo, quanto você pode vender, de tanto a tanto, você entendeu? Vou falar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então, vamos direto à nossa receitinha. O primeiro passo é preparar a nossa carne. Então, eu separei essa receita, porque é uma receita bem prática mesmo, bem fácil de fazer, é de liquidificador, que é muito fácil mesmo. E é só você seguir direitinho que você consegue, tá bom? Então, olha, eu vou ligar o fogo aqui. Então, eu já vou falar, olha, sempre fogo alto. Porque se você for refogar uma carne com fogo baixo, ela vai ficar chorando muita água, certo? Então, fogo alto. Então, vamos colocar aqui, olha, duas colherinhas de sopa de azeite, pode ser o óleo também, certo? O óleo da sua preferência. Se você tem hábito de banha, pode colocar também. Você não pode deixar isso engordurado, mas você pode colocar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o alho, que eu coloquei aqui, três dentinhos de alho amassado. E meia cebola pequena, tá? Picadinha também. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela ficar assim, levemente transparente, assim, daquela murchadinha, certo? Mas não queimar. E aí, eu já volto. Olha, neste ponto, a cebola, tá vendo? Ela já tá meia murchinha, né? Então, agora, nós vamos entrar com a carne moída, certo? Eu estou usando, essa daqui, ela é o patinho, certo? Mas você pode usar também o assém, certo? Pede pro seu açougueiro moer ela, dar uma limpadinha, que fica, assim, maravilhoso, tá? O importante pra você fazer vendas e pra você ter o sucesso é você sempre trabalhar com mercadoria muito fresquinha mesmo, tá? Muito, muito fresquinha mesmo. E bastante higiene em tudo que você for fazer. Então, eu vou colocar o sal. E vou colocar a pimenta do reino. Chegou nesse ponto, o que você vai fazer? Você vai pegar esses pimentões, olha, que eu peguei um quarto de cada pimentão, porque tava grande. Cortei, assim, em cubinhos, certo? E você pode colocar das três cores, duas cores, certo? O importante é você ter o pimentão. Por quê? Porque ele dá sabor na carne. Ele fica, assim, na torta, maravilhoso. Fica um sabor, assim, incrível mesmo. Já vou entrar com a azeitona. Coloquei pouco sal, porque a azeitona sempre é salgada, né? Eu estou usando a verde, porque se eu usar a preta, além de ser mais cara, outra coisa também. Ela vai te encher muito a carne e eu não quero, tá? Então, você pode colocar aí a azeitona. Eu já comprei essa daqui sem caroço. E pra você fazer as suas compras, você sempre procura, assim, um atacadista, tá? No começo eu sei que é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo. Eu, quando eu iniciei também a alimentação, mais de 35 anos atrás, eu comprava a carne no açougue. Eu chegava lá e eu falava assim, olha, eu quero tantos bifes. Escolhi aquela carne bonita e ele dava aquilo. Chegava no dia seguinte e dobrava, porque a gente vende mais. Você vai trabalhando com qualidade, tudo certinho, você vai ganhar dinheiro, tá? Porque, olha, eu criei três filhos, tá? E sempre eu agradeço, é alimentação. E agora eu vou deixar secando essa aguinha, olha, tá vendo? Enquanto isso já dá essa refogadinha no nosso pimentão. E aí eu já volto. Ó, pessoal, eu desliguei agora o fogo, tá vendo? Olha, não tem mais água, ó, é secou. Mas não é pra deixar assim esturricando, tá? Então agora, olha, você vai colocar o orégano. Que aqui eu coloquei meia colher de sopa, assim, de orégano, tá? Que dá, assim, um sabor bacana também na comida, né? E eu vou ser sincera, eu não gosto, assim, de fazer com páprica. Porque já temos o pimentão, tá? Agora, se você quiser colocar um tomate, veja bem, cuidado que ele chora água também nas tortas, tá? Mas você pode colocar, você pode tirar a semente, tá? E aqui eu tô colocando ervilha em conserva, aquelas latinhas, tá? É equivalente a uma xícara de chá. E o milho também, ó, equivalente a uma xícara de chá de milho em conserva, tá? Que é uma latinha. Porque a latinha fica mais prático, assim, pra quem trabalha com alimentação, não é mesmo? Aí é só deixar tudo misturadinho, que o nosso recheio, olha que maravilha, ó. Ele já está pronto. Então, agora vamos reservar ele aqui e já vamos, agora vamos fazer a nossa massa. É no liquidificador, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar quatro ovos inteiros, claras e gemas. E vou colocar também o sal, que é uma colherinha de café e meia xícara de chá de óleo. As minhas xícaras de chá, elas são de 200 ml. E uma xícara e meia de leite. Então, agora, olha o segredinho. Você vai ligar o liquidificador e você vai bater mais ou menos por dois minutos, direto, velocidade máxima, tá? Aí eu já volto. Ó, pessoal, bem batido, que vai ficar, assim, aquela massa bem fofinha mesmo, que é isso que a gente está querendo, né? Olha, fica com essa espuminha, né? Vamos colocar aqui dentro, olha. E vamos pegar a peneira. Eu adoro peneirar, assim, a farinha, tá? Eu vou deixar, assim, umas duas colheres de sopa, pra ver como ela vai ficar, tá? E já vou colocar o fermento. Aqui eu tenho três xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Mas deixei, assim, umas duas colheres de sopa. Aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheiona de fermento, pó químico, aquele que você faz bolo, tá? E as xícaras de chá, pra não esquecer, 200 ml. E vamos peneirar aqui, e vamos ver o resultado. Posso, só de dar uma mexida já percebi, é tudo. Por quê? Porque vai depender muito do tipo da farinha, o tamanho do ovo, sabe? Então, é certinho, olha. Agora é só mexer, olha. Tá vendo? Não é pra bater. Agora é só mexido mesmo, ó. Ou com fuê, ou com garfo, ou com uma colher de pau, olha. Tá vendo? É mexer. Pessoal, olha a minha massa como ela ficou, tá vendo? Olha, esse é o ponto, ela é molinha mesmo, tá? E eu não gosto de bater a farinha no licrificador, eu gosto só de misturar, tá? Então, eu vou usar essa forminha, que vai facilitar bastante. Ela tem tampinha, depois eu mostro pra vocês, tá? Essa é de alumínio, esse tamanho aqui é 220 ml, tá? É o que tava na embalagem. Então, nós vamos colocar aqui a massa. Então, é um pouquinho, só dá aquele fundinho, né? Pra gente ir fazendo a montagem aqui. Olha, é bem pouquinho, tá? Aí, você vem com o recheio. O meu recheio, ele tá levemente assim, morninho. Não tem problema, tá? Mais ou menos assim, duas colheres de sopa bem cheia de recheio, tá? Da carne. Aí, aqui, eu tenho 200 gramas de mussarela, tá? Pode ser mais, pode ser menos, tá? Você colocou aqui. Aí, você vai vir com uma colher, colocando o recheio, olha. Tampando aqui em cima, tá vendo? Olha. Você vem fazendo isso, ó. Porque a massa é meio pesadinha, é meio pesado o recheio, então, ela cresce, mas não é tanto. Feito isso, você já vem com a sua decoração, olha. Você coloca, assim, tirinhas e pimentão, olha, tá vendo? Que fica uma lindeza depois que assa. E aí, você vai arrumando dentro de uma assadeira, e não é pra fazer banho-maria, é só pra facilitar você assar, tá bom? Então, você coloca aqui, ó, e vamos deixar. Encheu a forma, a gente já leva pra assar. É o forno, 180 graus, vai demorar mais ou menos 25 minutos, 30 minutos, depende de cada fogão. É, simplesmente ele vai dourar, você vai espetar um palitinho, tá bom? Então, eu vou fazer em todos aqui, eu já volto. Pessoal, olha, terminei essa forma aqui, olha, tá vendo? Olha como fica lindo, né? Agora, eu vou levar no forno, que já está quentinho, né? Eu já liguei ele, tem que ficar bem quentinho. Você vai perceber que vai estar pronto, a hora que tiver moreninho em cima. Você vai espetar um palitinho, saiu limpo, já tá pronto, tá? Então, eu vou levar agora. Pessoal, olha, tudo assadinho, tá? 25 minutos deu no meu forno, tá? Então, olha, tá que tá uma maravilha. Olha o tamanhinho, tá vendo? Você pode vender também colocando, assim, um garfinho junto, tá? Porque aí facilita, às vezes, a pessoa quer tomar um lanche ou quer almoçar, não é mesmo? Que pra mim, olha, um pedaço desse de torta já tá excelente, tá? Aí, olha a tampinha como é bonitinho, olha, transparente, aonde o seu cliente vai ver, certo? E a outra coisa que eu quero explicar, tá vendo essas tirinhas de pimentão? Por que eu coloco a tirinha? Porque se você colocar pedacinho, ele vai afundar na massa. A tirinha, ele fica parado em cima, dá uma decoração, fica diferente, né? Então, primeiro passo, se assou, tem que estar bem frio, tem que deixar esfriar. Aí, você coloca a tampinha, você vai fechar assim, olha, tá vendo? Você fecha primeiro desses lados, olha, tá vendo que tem essa dobrinha? Você fez isso, aí você vai fechar o cantinho, que é pra não entortar a embalagem. Mas só depois de fria. E olha, a durabilidade na geladeira, dois dias, tá? Você pode vender tranquila e você pode levar pro seu cliente dentro de uma caixa térmica, tá? E olha como fica gostoso. E é bem bonitinho mesmo, né? Ah, uma coisa que eu tinha esquecido, pra lembrar vocês, né? Vocês querem congelar? Também pode. O que você vai fazer? Você vai deixar ela esfriar, você vai colocar assim dentro do freezer, não pode pôr a tampa, deixa de um dia pro outro, depois você vai colocar a tampinha. Aí você vai colocar a data de fabricação, prazo de validade, 60 dias, tá? Que nós estamos mexendo com massa, tá bom? E a carne. E aí na hora de você servir o seu cliente, o que você vai fazer? Você vai retirar um pouco do freezer, uns 15 minutos. Você vai retirar essa tampinha, colocar no forno, 180 graus, mais ou menos de 10 a 15 minutos. É o tempo dela ficar quentinha, tá bom? Então, esse é o resultado. A minha eu vou tirar a tampinha, porque ela tá quente, tá? Então, a gente só pode tampar mesmo depois. E boa sorte pra vocês, ganhe bastante dinheiro. Depois vocês deixam no comentário, tá? Pessoal, agora eu vou passar pra vocês, enquanto tá assando as nossas tortas, né? Então, eu deram 12 tortinhas, certo? 12. O custo foi de 55 reais, porque nós estamos mexendo com carne, tudo bem recheadinha, não é mesmo? E foi, inclusive, já colocando até as embalagens, com tampinha, com tudo, certo? E cada uma deu 4 reais e 58 centavos. Vai sair pra você isso daí. Aí, a sugestão de vendas é de 11 a 12 reais, tá? Dá pra você ganhar um bom dinheiro e fazer isso girando, tá bom? E aí vai depender muito da sua cidade, tá bom? Porque muitas vezes, às vezes, você vai vender também, assim, no cartão, aí vem a taxinha do cartão. Mas você não se preocupa, porque já tá tudo incluído, tá bom? Então, é esse resultado. E eu espero que vocês façam, que vocês ganhem bastante dinheiro e boa sorte pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.